Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Bustamante. Obrigada pela presença, Patrícia. Eu que agradeço, Juliana. É uma grande oportunidade poder e alegria estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre os sistemas agrícolas reconhecidos como patrimônio mundial. Fique conosco. O Conexão Ciência já está no ar. A ciência tem buscado desenvolver tecnologias e ações que garantam um futuro das próximas gerações, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar. Outra forma tão importante de garantir esse futuro é reconhecer e proteger sistemas agrícolas milenares, que mantém até hoje a subsistência e qualidade de vida de milhões de pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Patrícia, então, são os chamados sistemas do patrimônio agrícola mundial, não é isso? O que são esses sistemas? Esses sistemas são modos de cultivo que foram desenvolvidos milenarmente por agricultores do mundo e eles estão distribuídos pelo mundo todo, onde se desenvolveu a agricultura. Eles podem estar na China, como, por exemplo, aqueles em que convive o peixe e o arroz. Eles fazem, de certa forma, um consórcio ali de peixe com arroz. Eles podem estar nos Andes, que desenvolveu a batata, que hoje é consumida no mundo inteiro. Eles podem estar também, no caso, nos oásis da África, que estão no Marrocos, onde se cultivam tâmaras. São técnicas milenares que não foram descritas, não foram escritas, de certa forma, durante a história, porque elas passavam, na verdade, oralmente, de geração a geração. E eles têm enorme importância até por isso, porque eles não estão, de certa forma, sistematizados ainda. E nós precisamos, de alguma forma, organizar esses sistemas, que eles devem ter grande conhecimento para nos ajudar. E aqui no Brasil, nós temos algum exemplo de sistema assim? Nós temos reconhecido mundialmente, não. Nós temos um reconhecido nacionalmente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que é o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro. Ele tem um elemento, como esse elemento estruturante, a cultura da mandioca, mas ele envolve uma série de questões, tanto culturais, como a questão do casamento interétnicos, quanto a questão dos manejos, não só da mandioca, como das culturas que fazem parte desse sistema. Mas há uma possibilidade dele se tornar também reconhecido como sistema, como patrimônio mundial? Sim, sim. Nós temos uma demanda, inclusive, da FAO, de mandar, vamos dizer assim, exemplos brasileiros que possam ser chancelados por esse programa, que é um programa que, em uma tradição literal, o nome dele é Gias, que é o Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial. Ele era um projeto, até 2014, financiado pelo GEF, que é da parte de meio ambiente mundial, e atualmente ele virou um programa dentro da FAO. E hoje nós temos, então, 32 autônomos no mundo todo e não temos nenhum brasileiro ainda. Então, houve uma demanda, de fato, nós tivemos uma reunião na China, onde a Embrapa atuou como convidada, no sentido de levar alguns exemplos de sistemas agrícolas brasileiros que poderiam fazer parte desse reconhecimento. Desses 32 que você citou, 11 estão na China, né? Isso se deve a algum motivo específico, Patrícia? A China, o Ministério da Agricultura da China, ele, de certa forma, assumiu o programa como muito importante. Ele logo percebeu a importância de conservar os sistemas milenares dali. A China tem uma cultura mais do que milenar, né? Ela tem, vamos dizer, nós temos, por exemplo, livros chineses de mais de 6 mil anos. Ela tem realmente muita história. E ela logo percebeu a importância disso. A questão da cultura patrimonial na China é muito forte. Então, desde esses, como a gente citou, o primeiro que foi reconhecido pela FAO, por esse programa, na época Projeto, foi esse consórcio Peixe do Arroz, que eles fazem nos terraços, numa região da China, no sul da China. Esse foi o primeiro sistema que foi reconhecido e que eu tive a oportunidade de visitar. Depois, outros sistemas chineses foram, polatinamente, também sendo reconhecidos. Um deles é o de vinhedos circulares em regiões do semiárido, que produzem uva orgânica, durante todo o ano. E que é um tipo de agricultura urbana, também milenar, né? Que a cidade já incorporou o sistema. E também fizemos essa visita. Tem uma que associa pato, peixe e arroz, também. E que hoje, estudos de anatomia já comprovam, não comprovam, na verdade, mostram por que o pato faz tão bem ao arroz. Ele muda anatomicamente o arroz, né? Que fica mais resistente por causa desse consórcio, desse convívio entre pato, peixe e arroz, garantindo a colheita, mesmo em situações de estresse. Esses sistemas, por exemplo, da China, eles podem servir como exemplo, modelo, a ser implantado aqui no Brasil? Bom, eu acho que nós temos, por exemplo, algumas questões científicas, como essa do pato, que dá mais resistência ao arroz, por exemplo. Que a gente poderia trazer alguma técnica. Mas faz parte do conceito dos sistemas agrícolas milenários, é que eles são parte da cultura de um povo. Então, aqui no Brasil, nós vamos ter sistemas nossos, que fazem parte da nossa cultura, do nosso povo, que serão, vamos dizer assim, melhores de ser reconhecidos do que propriamente a gente estar trazendo algum de fora. Eles precisam ser conservados na sua região de origem, porque é ali que eles desenvolveram. Então, um conhecimento, nesse caso, que seria uma troca de experiência. Exatamente. Eu acho que, a partir daí, a Academia de Ciências da China, por exemplo, já produziu muito material científico, muito relevante, para muitos países. Como você disse, eu posso confirmar que a gente poderia, de certa forma, tentar utilizar aqui no Brasil. Porque é um conhecimento que hoje já está sistematizado. Patrícia, na prática, como é que se dá esse trabalho que é desenvolvido pela FAO, junto com a Unesco, não é isso? Exato. A Unesco tem o tratado de recursos genéticos da FAO também, é um parceiro. Na prática, o que a gente faz é submeter. Primeiro, a gente faz um dossiê desse sistema agrícola, com todas essas suas características, que se consideram relevantes. Eles, de certa forma, têm que obedecer, basicamente, a cinco critérios. É o critério de estar envolvido na questão da segurança alimentar, ele tem que ser importante nesse quesito, ele tem que ter inserido numa paisagem e a modificação dessa paisagem ser, de uma forma, vamos dizer, organizada e que faça com que haja preservação da paisagem. Também preservação da agrobiodiversidade. Eles devem ampliar ou, de certa forma, manter e trabalhar essa biodiversidade, valorizar a agrobiodiversidade. E também a questão da... que esse sistema agrícola, ele deve ser transmitido de geração para geração. Obedecendo esses critérios e se a ínfase for dada à mulher, esse sistema vai ter um carinho maior ainda da FAO. Que a gente sabe que as mulheres agricultoras, elas têm um papel muito importante. Então, se a gente consegue destacar o papel que a mulher tem nesse sistema, ele terá, vamos dizer assim, uma chancela, possivelmente, mais rápida, mais tranquila. Então, envolve principalmente comunidades tradicionais, povos indígenas, é isso? Exato. Aqui no Brasil, nós somos um país absolutamente rico nessa questão. Só de povos indígenas, nós temos mais de 200 povos etnias. Nós temos mais de 200 línguas faladas no Brasil. Muitas vezes essas crianças nem sabem disso, acho que só o português que é falado no Brasil. E nós temos, num decreto de 2007, 17 populações tradicionais reconhecidas. Então, nesse caso, o que a gente pode é ver os sistemas agrícolas dessas populações e tentar preservá-los antes que essa globalização da agricultura, essa necessidade de alimento, faça com que a gente perca essa forma milenar de cultivo que pode tanto nos trazer tantos benefícios. A gente já perdeu algo nesse sentido? Nós temos, assim, alguns casos históricos. A agricultura, como feita no Egito, que foi a origem da agricultura, ela já não existe mais. E nós temos no Brasil alguns sistemas que estão extremamente ameaçados. Nós temos alguns, por exemplo, bazanteiros, ribeirinhos, veredeiros. Os veredeiros eu até gostaria de citar como exemplo, sabe, Juliana? Porque eles têm um sistema de fazer o esgotamento de água da vereda para plantio e depois o retorno da água, logo depois que a colheita é realizada, que é extremamente complexo. É realmente desenvolvido pelo povo que morou naquela região, com aqueles desafios, com aquelas limitações. E hoje eles estão, de certa forma, proibidos de exercer essa agricultura. Questão ambiental que olha a questão como um todo, não olha as especificidades. Então nós acreditamos que o sistema dos veredeiros, com a visibilidade que possa dar um programa como esse e o reconhecimento da FAO, talvez ele possa ser tratado no âmbito da linha ambiental de uma forma diferenciada. O que seria muito, muito bom, vamos dizer assim, inclusive para a ciência, para descobrir o quanto de bom esses veredeiros podem nos trazer enquanto manejo de água em áreas alagadas. Então esse exemplo teria um grande potencial para ser reconhecido também como um patrimônio agrícola mundial. Sim, com certeza. E eu acredito que hoje no Brasil nós temos muitos exemplos. Na região do Norte de Minas, por exemplo, onde eu tenho um contato maior com as populações tradicionais, só ali nós temos os vadanteiros do Rio São Francisco, que exerce hoje em dia uma agricultura também milenar, que inclui ilhas que são formadas na época da seca na região do Rio São Francisco, e que tem o Rio como território. E ali eles praticam uma agricultura extremamente complexa também. É outro sistema que a gente pode considerar. Os quilombolas também, que são pessoas que viveram à margem por tanto tempo, tendo que desenvolver uma agricultura que pudesse dar a eles segurança alimentar. Também é uma população que a gente poderia trabalhar. Temos muito trabalho pela frente. E que benefícios, né, Patrícia, esse programa proporciona para essas populações? Ah, o benefício é imenso. Como eu pude dizer para você, que eu consigo vislumbrar, os vereadores podem deixar de existir com a população. Se a gente não conseguir, de alguma forma, trabalhar esse reconhecimento do sistema agrícola. Porque a forma como eles fazem hoje é proibida, praticamente, pela lei ambiental. E com esse reconhecimento, talvez a gente consiga um regime de exceção para essas pessoas. E elas podem continuar a viver do que elas sempre viveram. E não serem expulsas da região onde elas estão. Então, eu acredito que para essas populações, bem como para as etnias indígenas, que estão na grande parte do Brasil, mas em especial na Amazônia, que tem um manejo do fogo altamente especializado, que faz germinar sementes botânicas de mandioca, por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, uma contribuição para a ciência e para essas populações muito grande. Ok, Patrícia. Então, daqui a pouco, nós continuamos a falar sobre esse tema. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Bustamante, sobre sistemas do patrimônio agrícola mundial. Patrícia, como é que se inicia esse processo de reconhecimento de um sistema como o patrimônio agrícola mundial? É uma iniciativa que parte da própria comunidade? Sim, ela deve partir da própria comunidade, que deve procurar o seu órgão de governo responsável para que esse órgão de governo transmita para a FAO. O que nós ainda não temos no Brasil é quem seria esse órgão responsável no Brasil. Como nós ainda estamos muito no começo, nós estamos começando essas negociações para ver em que local, exatamente, ou em que conjunto de instituições poderia abrigar o programa no Brasil. O IFAM seria uma instituição, naturalmente, que seria colocada como, vamos dizer, contraparte da FAO aqui no Brasil. Mas o IFAM já tem procurado a Embrapa, uma vez que o tema são sistemas agrícolas. E nós já temos uma parceria por causa do sistema agrícola do Rio Negro e a Embrapa faz parte do plano de salvaguarda, do comitê de salvaguarda desse sistema. Então eu acredito que a Embrapa e o IFAM, nos próximos meses, devem fazer um encontro para colocar de pé onde estaria, vamos dizer, o local onde as comunidades poderiam levar as suas propostas. Você falou da Embrapa, né? Então qual seria o papel da Embrapa nesse tema, né? O papel da pesquisa? Então, no caso exato do sistema agrícola, como patrimônio, eu acho que a Embrapa, ela entra justamente entendendo quais são os sistemas agrícolas no Brasil, que, vamos dizer, eles teriam uma característica diferenciada. Eu acho que nós temos uma grande contribuição a dar nesse sentido. Quais são os sistemas agrícolas, como diriam os franceses, singulares que nós temos no Brasil. No caso do Amazonas, né? Com o caso da mandioca. Então, fala um pouquinho mais sobre esse sistema, né? Qual a importância dele? Esse sistema, ele é ao longo de todo o Rio Negro, desde São Gabriel da Cachoeira até perto da região de Manaus, ali, especialmente na região de Santo Isabel do Rio Negro, nós temos um conjunto de 23 etnias que vêm nessa região. E elas têm um manejo interético e intercultural muito interessante que faz com que a mandioca e outras culturas tenham grande diversidade. No caso ali, é interessante colocar que, antropologicamente falando, para garantir que não haja consanguinidade, um marido, e quando vai se casar, ou a mulher, quando vai se casar, eles escolhem pessoas que não falam a mesma língua. Então, no caso do Rio Negro, o marido e a mulher, dentro dessas 23 etnias, eles não falaram a mesma língua. Embora tenha uma língua que é geral. Eles se entendem. Então, o que acontece? Nesse momento, a mulher, ela passa a viver com a família do marido. E ela leva as suas mandiocas, as mandiocas da sua família, para a família do marido, que é de uma outra etnia. Nesse lugar, eles desenvolvem técnicas altamente diferenciadas para germinar as sementes botânicas da mandioca, fruto do cruzamento também da mandioca que ela trouxe, com o material da família do marido dela. Isso amplia a diversidade no local, e as roças passam a ser altamente diversas, e com nomes muito variados. E faz com que o Brasil confirme, né? E legitime a sua condição de país mega diverso nessa espécie, que chega a ser considerada o país de origem dessa cultura. Então, além de preservar a questão da técnica diferenciada e o manejo na agricultura, leva-se em conta também muito a questão cultural. Muito a questão cultural. A outra questão que é levada é como que isso é passado de geração para geração, inclusive os artefatos, os utensílios que eles utilizam para manusear e para fazer disso um alimento, a mandioca um alimento. Essa cultura, ela é um exemplo muito maravilhoso, porque ela, na sua condição natural, ela poderia até ser considerada um veneno. Ela tem características, vamos dizer, se você comer uma folha de mandioca, ela é perigosa. Mas pelo manejo feito milenarmente pelas etnias, por esses indígenas, ela passou a ser uma planta importantíssima, não só para o Brasil, mas para a África de forma fundamental na questão de segurança alimentar, para a Oceania também. E já existe oficialmente identificados quantos sistemas nós temos aqui no Brasil com esse potencial, como esse da mandioca? Não, nós estamos começando, Juliana. Ainda estamos começando. Nós temos esse que foi tomado e registrado pelo IFAM em 2010. Quer dizer, nós estamos muito no começo. No final de, no dezembro, novembro de 2010. E temos esse programa que nos assina com a possibilidade de trabalharmos essa questão da sociodiversidade, sociodiversidade que nós temos no Brasil de povos e comunidades tradicionais com esse enfoque dos sistemas agrícolas que eles manejam e perpetuam. No caso específico esse da Amazônia, dessa comunidade, caso não existisse essa possibilidade de se tornar um patrimônio agrícola mundial, qual o risco de desaparecer totalmente? Nossa, mas que boa pergunta. Esse é um risco gigante. Nós temos programas, inclusive, nesse momento acontecendo nessa região, de mecanização agrícola com redução da diversidade desses materiais em prol de uma grande produtividade. Então, programas como esse interferem nesse sistema de uma forma muito firme, muito forte, porque são sistemas, são programas que vêm com recurso, com um certo financiamento. E se não for dado uma certa visibilidade em termos patrimoniais para esse sistema, eles têm grande risco de acabar e toda essa diversidade mandioca que faz parte do nosso patrimônio. É uma forma até de evitar conflitos, nesse caso? Nesse caso, seria até de informar, porque muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de programa com a melhor das intenções, mas elas não estão informadas da riqueza que existe naquele local de diversidade. Muitas vezes substitui uma grande diversidade por dois, três materiais mais produtivos. Sem pensar que a grande riqueza daquela região está, de fato, na diversidade que ela tem. Além da segurança alimentar, o que mais pretende se buscar com esse programa? Esse programa, na China, ele ganhou um componente muito forte de turismo. Então, no momento que esses dias, os CIPAMs foram instalados na China, assim como no Irã e em outras regiões, eles ganharam um componente muito forte de turismo e as cidades ganharam muito em torno por conta do turismo. Eles têm, vamos dizer, restaurantes com produtos locais, mercados com produtos locais, pessoas que visitam, porque é um sistema reconhecido. Aqui no Brasil, talvez a gente consiga também, de alguma forma, trabalhar nessa linha. Mas o que, de fato, se pretende é preservar tanto conhecimento, um conhecimento tão complexo, importante. Então, os benefícios também não são só para essas comunidades, né? Para quem está ao redor também dessas comunidades. Exatamente, exatamente. Eu consigo, assim, de certa forma, vislumbrar uma série de vantagens nesse tipo de programa, mas eu acredito que ainda seria a pontinha do iceberg, porque tem tanta coisa que a gente pode ganhar conservando essa diversidade. Porque, assim como a diversidade das culturas é importante, a diversidade de sistemas agrícolas tem muito a nos oferecer. E quais são as próximas ações, né? No âmbito do Brasil, no âmbito nacional, para o desenvolvimento desse programa? Eu acho que uma primeira ação, muitíssimo importante, eu agradeço vocês por isso, é essa divulgação. O programa existe, o programa está, vamos dizer, de pé na FAO, como prioridade, né? Na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E as pessoas precisam conhecer, né? Que esse programa, ele existe. Então, isso que a gente está dizendo aqui, fazendo aqui, eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil, do país do futuro. A gente, de certa forma, trabalha muito pouco e reverencia muito pouco as questões do nosso patrimônio. principalmente com o patrimônio imaterial, esse do saber. Então, essa oportunidade aqui é uma oportunidade de estar colocando para a população a importância desse patrimônio. A outra questão que eu acho importante é a gente realmente ver quais instituições, quais brasileiras que estariam envolvidas e comprometidas a ser o link entre as comunidades e a FAO e levar esse processo e ajudar a construir esse processo. E você acha, Patrícia, que falta ainda um pouco de sensibilização e até de conhecimento por parte da sociedade, né? Da importância dessas comunidades? Sem dúvida. Eu acho que a gente evoluiu muito. Evoluiu bastante com relação a isso nos últimos anos. Mas, de 2007 para cá, com o decreto, por exemplo, que reconhece essas populações tradicionais, políticas públicas próprias para elas foram desenvolvidas. Os ministérios têm secretarias próprias, praticamente, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Ministério da Agricultura, o Ministério da Cultura, todos eles já têm, de certa forma, uma secretaria de povos e comunidades tradicionais. A gente melhorou, mas a sociedade, quanto mais a gente divulgar da nossa riqueza em termos culturais, eu acho, a gente sabe, né? A gente, vamos dizer, o que dá graça ao brasileiro é muito isso mesmo, o aceitar tão bem a diversidade, o conviver tão bem com as diferenças. Patrícia, podemos dizer, então, que é possível garantir a segurança alimentar por meio de duas frentes, essa de preservar o passado e também com um olhar para as tendências do futuro? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido mesmo. E eu acredito que o olhar para o passado, no sentido da conservação desses sistemas, mas uma conservação que seja dinâmica, não preservar de uma forma que fique intocada, de forma alguma, é de forma dinâmica a gente fazer a conservação desses sistemas, aprendendo com eles e trazendo melhorias para eles também, para que o agricultor possa ficar na sua região onde ele está exercendo esse sistema de uma forma tranquila e de uma forma também que ele incorpore tecnologia, não há dúvida, isso precisa também ser incorporado, mas numa conversa entre o moderno, e o que foi preservado antigo, mas que está sempre conservando de uma forma dinâmica. Ok, Patrícia, então sucesso no trabalho. Muito obrigada. E muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço essa grande oportunidade de divulgar o programa. Muito obrigada. Obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Música E aí